Bom gente, estamos de volta aqui no Jornal Diário na TV e você sempre me vê aqui reclamando da nossa classe política, né? Com certeza você já está acostumado com o Anderson aqui puxando a orelha de político, chamando o político daquilo, né? Às vezes a gente perde até um pouco do rebolado aqui, né? Acaba falando uns impropérios aqui, mas todos merecidos, tá? Não tem nada de exagero aqui não, tudo merecido e você concorda comigo sempre. Mas existem algumas situações em que a gente tem que tirar o chapéu, né? A gente tem que chamar atenção. E esse cara que está aqui do meu lado agora, que a gente vai conversar um pouco, vai conhecer um pouco mais a história dele, talvez tenha dado um dos maiores exemplos que esse país já viu no que diz respeito a não aceitar certas situações, a não aceitar certas coisas que nos são impostas, muitas vezes como verdades, muitas vezes como sistemas que não dá para a gente mudar, que sempre foi assim. Na verdade, nem sempre foi assim e se nós não mudarmos, como ele fez, vai continuar assim, né gente? Marcelo, muito obrigado pela tua participação, né? Exagerei um pouco ou é verdade mesmo? Eu te agradeço muito as tuas palavras, muito obrigado Anderson. Eu acho que a gente faz uma luta, né? Nós brasileiros fazemos uma luta constante com essa velha política de sempre, né? É verdade. E volta e meia, como você falou, a gente escuta, não, mas não tem jeito não, é sempre assim, sempre vai ser assim, não tem como mudar. E eu acho que a gente tem a coragem, tem que ter a coragem de dizer não, não aceito, não passo daqui, não vou compactuar com isso, né? Eu acho que se nós tivéssemos ou nós passarmos a ter uma cultura do que eu chamo de nova política, ou seja, uma nova visão do que é o Estado, para que serve o governo, né? Ele serve para um projeto político? Ele serve para atender, perdão, os interesses de uns poucos? Ou ele serve para que o cidadão tenha uma vida melhor? Para que o cidadão possa ter serviços públicos de qualidade? E o que eu acho que a gente tem que perceber é que isso não é favor de ninguém. Quando uma pessoa se propõe a ser política, trabalhar na administração pública, ela tem que entender o seu papel, né? Porque ela não está ali para, como eu falei, prestar atenção no que o político quer, ou no que vai ser melhor para um determinado grupo ter mais poder, né? Ela está ali com uma função, que é quase um sacerdócio, né? É verdade. Ser político é um sacerdócio, é estar a serviço, né? Eu lembro que você disse uma coisa que marcou muito na época, né? No episódio em que você deixou o Ministério, né? Que te perguntaram se... Como é que você tomou uma decisão tão extremada? E você disse, não, era a única decisão que eu tinha a tomar, né? É isso que é o certo, né? Se vão impor esse tipo de prática, não é o meu lugar, não quero isso. E você agiu com muita naturalidade. Mas a população não tem essa percepção de naturalidade, como você falou muito bem, né? Infelizmente, as boas práticas acabaram virando as exceções. E o que a gente vê aí de regra são as práticas de corrupção, são as práticas nocivas ao erário e à gestão pública. Você tem essa consciência hoje, né? Já que você passou um tempinho, você não desistiu da política, né? Pelo contrário, se engajou mais. Você ainda tem essa percepção de que era realmente o que você precisava fazer naquele momento? Olha, Anderson, para quem até não lembra muito da história, né? O que aconteceu comigo, eu acho que foi muito emblemático de uma visão de Estado que a gente precisa superar, né? O ministro Gedel Vieira Lima, aquele da mala dos 51 milhões de reais. Departamento recheado de dinheiro, né? Vocês lembram? Pois é, ele queria que eu aprovasse a construção de um edifício lá em Salvador, em que ele não só tinha um apartamento, mas como usava aquele empreendimento para lavar dinheiro, ele queria que eu aprovasse aquele empreendimento, eu era ministro da cultura na época, né? E, como tal, eu tinha que aprovar porque o empreendimento estava sendo construído numa área de proteção histórica, né? E depois o próprio Temer me chamou e me deu uma enquadrada, disse que eu tinha que atender aos interesses do Gedel, né? E o que me impressionou na época é o seguinte, um país com tantos problemas como o Brasil, e a gente perdendo tempo por conta de um edifício na ladeira da Barra, em Salvador, porque o ministro tinha um apartamento lá, na época era só o que ele me disse, tá? Que tinha um apartamento lá, depois que se descobriu que ele lavava dinheiro. Mas aquilo me impressionou tanto por duas razões. Primeiro, como eu falei, né? Ver todo o governo mobilizado em torno... Promoção como essa. Promoção como essa, algo pequeno, né? E a gente necessitado de uma política com P maiúsculo, né? Uma política maior, né? E aí, depois a gente não entende por que tem fila no hospital, por que a escola pública não funciona. É porque o país, a administração pública e os políticos não estão conduzindo o país nessa direção. Eles não estão preocupados com a nossa escola, com o nosso hospital. Eles estão preocupados em se resolver. Mas a outra coisa que me impressionou nessa história foi a reação da classe política. Anderson, eles se uniram contra mim. Então, eles começaram a criar uma campanha difamatória, porque, como você bem falou, eles não admitiam o meu comportamento. O meu comportamento era totalmente excepcional em relação àquilo com o que eles estavam acostumados. Então, eles fizeram um abaixo-assinado a favor do Geddel. Não sei se você lembra disso. Vários políticos assinaram lá, dizendo que o Geddel tinha razão. Teve um político mineiro muito conhecido, que foi flagrado aí numa recente escuta, dizendo, inclusive, que ia matar o primo antes que ele fizesse delação, pedindo dois milhões de reais para o Joesley. Esse político mineiro disse que quem tinha que ser investigado era eu, e não o Geddel. E por aí vai. Agora, é aquela coisa, né, Anderson? Quando a gente faz a coisa certa, quando a gente faz a coisa certa, a gente consegue dormir. Primeiro com a consciência tranquila. E graças a Deus eu consigo dormir com a consciência tranquila. Em segundo lugar, você consegue olhar rosto no rosto para a sua família, sem ter vergonha. Em terceiro lugar, o tempo e Deus sempre te dão razão. É verdade. A gente viu o que aconteceu, né? Logo em seguida, surgiram todos aqueles escândalos envolvendo. Agora, a gente sabe que Teresópolis está passando por um momento difícil, né, Anderson? A gente está aí com um pleito suplementar e causado, efetivamente, por força da corrupção, né? Por força desse desrespeito com a coisa pública, né? Por políticos que insistem nessa velha política que a gente viu que não vai a lugar nenhum, a não ser na defesa dos seus próprios interesses. E como a gente tem essa missão de escolher novos governantes, eu te pergunto, né, enquanto um cidadão brasileiro que vivenciou os dois lados, né, pôde ver o quanto é bom ser da gestão e o que você pode fazer de positivo, mas viu também o que essa velha política pode causar no nosso país. O cidadão teresopolitano hoje, ele pode escolher com calma e que tipo de conselho que você dá para um cidadão que tem visto tanto desrespeito com a classe política, que está desacreditado mesmo aí com a classe política? Olha, eu diria o seguinte, né, são sete prefeitos em sete anos. Foi isso. Teresópolis vive um cenário de devastação, basicamente, uma cidade linda, um dos principais destinos turísticos do nosso estado e do Brasil, especialmente agora na temporada de inverno. Eu mesmo, quando pequeno, frequentava muito Teresópolis com meus pais e continuei a frequentar na minha juventude. Então é muito triste a gente ver Teresópolis nessa situação. Só que o que é importante, é como a gente falava, Anderson, a solução está na política. Não adianta a gente falar, ah, vai ser tudo a mesma coisa, não vou votar em ninguém, não vou nem votar, porque aí quem vai se criar são os velhos políticos de sempre. Ou a gente se conscientiza de que a eleição serve sim para mudar, ou a gente vai continuar tendo fila no hospital, escola funcionando mal, segurança pública caótica. Então a gente tem que encarar a eleição como um momento de mudança. E o recado que eu dou, se é que eu posso dar algum, é o seguinte, vamos nos lembrar de quem são os aliados dos candidatos, a qual partido eles pertencem, o que esses partidos já fizeram na cidade e no estado. Vamos lembrar que cargos essas pessoas já tiveram, e o que elas fizeram nos seus cargos. Tem aquele velho ditado, diga-me com quem andas e te direi quem és. É claro que a gente sabe que a cidade precisa ser reconstruída, mas se nós optarmos pela velha política, pelos mesmos nomes de sempre, por aqueles que têm aliados, que não são confiáveis, aí essa reconstrução não vai acontecer. Então, assim, precisamos, vamos perder assim, que seja, perder não, ganhar, nem que seja meia horinha, vamos dar uma olhada, vamos dar uma pesquisada, de que partido é esse que é do candidato, o que ele já fez por Teresópolis, em que setor que ele está, quem está ao redor dele, as pessoas que estão ao redor dele, estão soltas ou estão presas? Essa é a primeira pergunta que tem que se fazer, porque a situação, a gente está brincando, mas a situação é muito difícil, e Teresópolis não pode se dar ao luxo de fazer, neste momento, uma escolha errada. Não pode. Porque senão vai continuar tendo um prefeito por ano. E é aquela coisa, se nem na iniciativa privada a gente consegue ter uma empresa indo bem, trocando toda hora de diretor, imagina então uma cidade que tem que dar tantos serviços, oferecer tantos serviços à sua população. Então, que a população de Teresópolis possa se conscientizar a respeito dessas eleições e faça uma escolha consciente. Agora, uma pergunta pessoal. Você tinha de tudo para desistir, efetivamente, da política. Você passou por um verdadeiro trauma. Imagina um presidente da República te enquadrando a fazer coisa errada. Que trauma não seria esse? Mas você não desistiu. Você está aí numa carreira política, está conhecendo esses meandros da política nacional, inclusive aqui no nosso estado. O que te fez motivar a não desistir, já que você tinha tudo para desistir dessa área política? Olha, quando o Temer me enquadrou para favorecer o Geddel, quando eu estava saindo da sala dele, o Temer me deu dois tapinhas nas costas e me falou assim, Marcelo, a política tem dessas coisas. Ou seja, favorecer os poderosos. É, como se fosse isso natural. Como se fosse natural, precisamente. E aí eu fiquei com aquela frase me martelando na cabeça, porque como você bem falou também, foi um trauma. E aí eu fiquei com aquela frase pontuando, me martelando na cabeça, e eu falei assim, a política tem dessas coisas? Não, a política não tem dessas coisas. E eu quero fazer uma nova política. Eu quero ser um agente de mudanças. É a única opção que eu tinha, Anderson. Porque se a gente desistir da política, se a gente desistir do Brasil, é como eu falei, esses caras que sempre se deram bem, que se acham mais espertos que todo mundo, que usam a política não em favor do bem comum, mas em favor de si próprios, eles vão continuar se criando. Então eu comecei a participar de movimentos cívicos, comecei a encontrar gente que pensava igual a mim, que queria mudar o Brasil, sem ser sonhador, não, gente. Vamos ser pé no chão. Mudança de verdade, né? Porque é o que a gente precisa hoje. É isso. E se nós nos unirmos, se as pessoas que trabalham, que são justas se unirem, a gente consegue mudar o Brasil. Então, depois de muita reflexão, a minha família teve que ser duramente convencida, porque eu acho que a família, né, Anderson? Ah, nessa hora... Eles são os que mais sofrem. Eles são os que mais sofrem. E, então, depois desse processo de convencimento que eu tive que submetê-los, eu decidi continuar na política e decidi aí trilhar o caminho de uma pré-candidatura a deputado federal. Temos aí... A campanha só começa em agosto e estamos num momento de construção de um programa e de ouvir as pessoas. Eu acho que as pessoas sentem falta de políticos que sejam primeiro conectados à realidade. Outro dia eu estava no supermercado, uma senhora levou um susto quando me viu. E ela falou, mas eu nunca vi um ex-ministro no supermercado. Eu falei, pois é, eu até brinquei com ela. Eu ainda não faço a fotossíntese. Precisa do alimento. Eu preciso do alimento e eu cozinho, inclusive. Mas o fato é que a gente precisa realmente de pessoas que sejam conectadas à realidade. Eu, graças a Deus, sempre fui muito conectado à realidade. Cheguei ao ministério por ser técnico. Sou diplomata de carreira, sou servidor público. Fiz um concurso. Passei, graças a Deus. E foi nessa condição que eu cheguei onde eu cheguei. Sempre mostrando o melhor de mim. E eu acho que a gente precisa construir novas lideranças baseadas na realidade das pessoas e ouvindo. O político tem que ouvir. Tem que dialogar, tem que entender quais são as necessidades e a partir disso traçar um plano que esteja, como eu falei, em sintonia não com interesses mesquinhos, pessoais, pequenos, mas com interesses maiores, interesses coletivos. Gente, muito legal, né? Eu sei que a gente ficaria aqui praticamente o programa inteiro falando, né? Afinal de contas, é o que eu sempre falo com os senhores teresopolitanos e as senhoras teresopolitanas, a gente tem uma missão muito importante, né? Como o Marcelo disse muito bem, a gente tem uma missão cívica, né? Aquela coisa de que você apertou o fim e acabou a tua cidadania, é muito pelo contrário, tá? Apertou o fim na urna, começa a sua cidadania. É a partir dali que você tem que fiscalizar, tem que acompanhar, tem que cobrar as pessoas que vão estar lá gerindo. E a gente tem uma responsabilidade ainda maior, né? Teresópolis está errando demais há muito tempo, não temos mais espaço para isso. É importante a gente ter, né? Primeiro, essa história muito bacana, né? Uma história que repercute nacionalmente, porque é uma história que a gente precisa de jovens engajados, capazes, quadros técnicos, né? Que eu estou falando aqui. Não adianta nada o prefeito se eleger e colocar um bando de cabo eleitoral nas secretarias, não vai adiantar nada, né? Ele sabe é pedir voto, ele não sabe gerir secretaria, não vai adiantar nada. Então, é um quadro técnico que chegou ao Ministério e que a gente espera que seja propagado pelo país. A gente precisa de muitos Marcelos no país para a gente mudar essa história que a gente tem aí hoje, mas a gente precisa ainda mais de muitos Marcelos aí do outro lado, né? Na cidade de Teresópolis, para a gente mudar a nossa realidade. Amigo, muito obrigado pela tua participação. Obrigado pela tua vinda à cidade aqui também, né? Voltarei muitas vezes. Eu sei que nessa tua trajetória política muitas vezes você vai estar por aqui, né? Se Deus quiser. E sempre que tivesse, já sabe, as nossas portas estão sempre abertas aí para o Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado mesmo. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, rapidinho, né? Aproveitando essa pegada política, a gente dá sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito, né? nessa nossa eleição suplementar do dia 3 de junho. Intervalo comercial é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho isso e plano é